Porque aqui tá incrível. Queria apresentar pra vocês esses músicos mágicos que fazem a magia acontecer aqui comigo no palco. Na bateria, Hugo Medeiros. No contrabaixo, Geram Elton. Aplausos E o terceiro, Sankofa. O nome Recife é uma palavra árabe que deu origem ao nome Recife. E Sankofa é um símbolo atrinca que simboliza, é uma reflexão sobre você olhar para o seu passado para que você se compreenda melhor, compreenda a tua história, da onde você vem, seus ancestrais. E a partir dessa perspectiva, você possa entender melhor você mesmo, os teus companheiros, a tua vida, o mundo. E possa também projetar um melhor futuro para as próximas gerações. Bom? Então vamos tocar agora Pacuacua e depois Samba de Certo. Muito obrigado, família. Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal